Olá galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um Droid RPG News e nesse vídeo aqui eu gostaria de falar do RPG Sparklight. Ele tá vindo aí dos PCs e consoles pra versão mobile, um RPG offline, premium, no melhor estilo Zelda aí possível, com muita ação, várias aventuras aí e muitos locais pra você estar desbravando. Então, é uma excelente adição aí à nossa Play Store. Então, o jogo é bem semelhante aí a títulos de Zelda, né, a nível de comparação, porque ele tem uma pegada ali muito parecida. Então, tem aquele esquema lá de vários mapas com puzzles, muitas aventuras, vários desafios, bosses e muita coisa bacana pra você estar enfrentando em game. Então, ele tá ganhando a sua versão aí pros celulares, caso você já tenha jogado na versão de PC ou console, não vai ser muito diferente. Ele só foi aí adaptado pra versão mobile e vai ter todo um suporte ali, como os botões na tela, outras adaptações pra estar rodando bem nos celulares. E ele também vai ter suporte a controle Bluetooth. Caso você tenha, seria interessante pra estar utilizando pra jogar aí pelo celular. O game chama atenção aí pelo seu estilo, né, conta com um pixel art muito bonito, bem trabalhado, bem colorido. O game também conta aí com vários bosses, né, com mecânicas e desafios aí muito interessantes. Ao que tudo indica, parece ser um excelente game. Então, o jogo em si tem muita qualidade, né, vindo aí da Playdigios, né, que ela já tem outros títulos como Dead Cells, Evil Land. Nossa, tem muitos títulos lá, não vou lembrar de todos, mas é uma empresa muito bacana e ela prioriza aí bastante a qualidade nos seus games. Não é à toa que ela tem vários títulos ali, prêmios, né, então são RPGs aí que valem cada centavo. E a maioria deles não tem aí um preço muito salgado, então varia entre 15 e 30 reais. A maioria deles realmente tem um preço bacana. E vez ou outra a gente pega eles em promoção. Então é uma empresa de muita confiança por conta de trazer bastante qualidade aí nos seus games. Tem duas coisas bacanas que eu queria comentar com vocês a respeito deste lançamento. Primeiramente, quem fizer o pré-registro vai ganhar aí um desconto de 30% na compra dele. Ainda não sabemos o preço, o valor dele é em reais, porque o valor sugerido tá lá por 6,99 dólares, só que ele vai ter um desconto pra 4,99 dólares pra quem fez o pré-registro. Se a gente fosse converter diretamente, ia dar aí uns 30 e poucos reais. Só que como a gente não sabe se eles vão converter, se eles vão colocar na nossa moeda, pode ser que saia até mais barato. Mesmo que seja feita a conversão direta, ele ainda vai sair mais barato do que versões de PC como o da Steam que tá custando 47,49. E caso você queira testar ele antes de comprar, vai ter uma demonstração gratuita. Então você vai poder baixar ele e testar antes de comprar o jogo completo. Você vai poder jogar aí até o primeiro boss e ver se vai querer gastar com o game ou não. Apesar dele ter aberto o pré-registro agora, vai demorar um pouquinho aí pro seu lançamento. Ele tá com a data prevista pra ser lançado no dia 9 de novembro. Então vai demorar um pouquinho, né? Aí mais alguns meses. Mas você já pode aí se adiantar, já fazer o seu pré-registro. Assim que ele for lançado, você vai ser avisado. Não foi informado se ele vai ter tradução aí pro nosso português. Mas, ao que tudo indica, parece ser um excelente game. Caso você já tenha jogado ele nas suas outras versões, Por favor, deixa aí nos comentários o feedback pra galera aí que tá na dúvida se vai querer comprar ele ou não quando lançar. Infelizmente, vai demorar um pouquinho, né? Mas pelo vídeo gameplay que vocês estão vendo aí, já dá pra ter uma noção da qualidade do game, né? Ele parece ser muito interessante. Bom, galera. Basicamente é isso aí. Lembrando que eu vou estar deixando o link do jogo na descrição. Espero que vocês tenham gostado demais desse Droid RPG News. Deixa aquele like. Compartilha esse vídeo. Deixa seus comentários. Porque aqui você ganha muito mais XP. Muito obrigado a todos. E valeu! E valeu!